20 de abril, véspera de feriado e um dia de paz. Um dia de paz nas escolas brasileiras. Acho importante começar falando sobre isso, porque é claro que nesse dia 20 de abril, coisas ruins, muito ruins aconteceram. Muitas delas a gente nem sabe. Aconteceram crimes, aconteceram acidentes, como todo dia. Mas não houve nenhum registro daquilo que circulou pelas redes sociais de uma onda de ataques, uma onda de massacres em escolas, em função do dia 20 de abril, ser um marco em referência ao massacre de Columbine nos Estados Unidos. E por que a gente tem que lembrar disso? Porque nós fomos vítimas. Todos os pais e mães que tiveram medo, os adolescentes, as crianças que ficaram assustadas, as escolas, muitas escolas que tornaram o dia de hoje um dia facultativo, sem chamadas, sem matérias novas, sem o conteúdo que era preciso ser dado. As crianças e alunos perderam uma oportunidade de um dia de convivência na escola, com os amigos, de aprendizado, por conta de pessoas criminosas que agem nas redes sociais e passam impunes porque estão protegidas pelo anonimato dessas redes. Uma mensagem viraliza e a gente não sabe quem começou a onda. Muitos entram na onda porque, apressados, com medo, acham que, se acontecer, pelo menos, eu alertei algumas pessoas da escola onde o meu filho estuda, da minha família, do meu bairro, do meu prédio, e as pessoas acham que estão, de alguma forma, alertando as pessoas, estão só contribuindo para que esses criminosos continuem criando essas ondas de terror. Porque é uma onda de terror. Há quantas quintas-feiras, há quantas semanas nós estamos escutando, vendo nas redes sociais, recebendo aqui no WhatsApp da Rádio Band News FM essas montagens, essas informações de alarmes, de ataques, era tudo fake news. Poderia ter acontecido alguma coisa? Sim. Como no dia 21, no dia 19, como no mês seguinte, a gente é claro que tem que se preocupar com esse assunto, com investigação, serviço de inteligência da polícia, atuando nas redes sociais para descobrir de onde estão partindo essas ameaças falsas, e esse crime contra a paz das nossas crianças e dos pais. Quantas mães, quantos pais hoje tiveram que alterar a rotina porque os filhos estavam com medo de ir à escola? Quantos pais, quantas mães hoje tiveram que alterar a rotina porque a escola fechou ou porque a escola decretou que era facultativo, um horário reduzido? Então, quantos pais e quantas mães perderam o sono nos últimos dias vítimas dessa onda de terror? A gente tem que dizer que esse dia 20 de abril foi um dia como todos os outros dias. A gente não pode deixar que essas pessoas criminosas que agem nas redes sociais, espalhando fake news, transforme esse 20 de abril numa data de ódio, de violência, porque não é. Não é aqui no Brasil. A gente já teve casos gravíssimos de ataques em escolas, alguns antigos, como o de Realengo, em 2011. A gente tem que ficar atento sobre isso. Mas a gente não pode deixar que criminosos transformem a data do dia 20 de abril numa data de ódio, numa data de medo, numa data de violência. E é muito importante a atuação de todo mundo em conjunto. Da polícia, das redes de apoio de psicólogos nas escolas públicas que precisam muito, porque as escolas particulares, a gente sabe que elas têm mais recursos para conseguir atender pais, mães e alunos. E uma rede geral de um pacto entre nós de que a gente não pode sucumbir a fake news. A gente não pode sucumbir a criminosos, muito menos cometer o gravíssimo erro de ajudá-los, de esparramar a rede de mentiras que eles constroem todos os dias com os mais diversos assuntos. Agora, esse assunto, especialmente, é muito importante, porque afeta crianças. Então, é bom começar o Entre Nós de hoje falando de paz, um dia de paz. Daqui pra frente pode acontecer alguma coisa? Sim, como em qualquer outro dia. Eles não podem transformar essa data num dia de terror, num dia de violência, num dia de medo no nosso país. Eu acho que a gente tem que, de fato, Fábio, acabei soltando aqui o pacto entre nós, mas eu acho que a gente precisa fazer esse pacto entre nós de não disseminarmos fake news, de não nos dobrarmos a esses criminosos que querem esparramar o caos, o medo, o terror. É só isso o que eles querem.